E no vídeo de hoje, hoje, mais um vídeo sobre a deusa Hecate, uma sequência de vídeo aí pra vocês com alguns epítetos que eu gosto muito de trabalhar e hoje eu vou te ensinar a consagrar um talismã pra proteção com o epíteto de Hecate solteira. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, eu sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Então sejam todos muito bem-vindos a esse canal de magia e de bruxaria. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um ritual de proteção e um talismã pra que você carregue aí com a proteção epíteto da deusa Hecate. Tô fazendo uma sequência de rituais aí desses epítetos porque logo, logo, está quase chegando o dia, né? A segunda semana aí de fevereiro nós teremos o curso de magia Hecatina. E sim, eu vou falar pra vocês depois em outro vídeo, tudo que vai, todos os conteúdos que terão nesse curso, tudo que vai acontecer de legal, eu tenho certeza pra você que é devoto de Hecate, seguidora ou tá ouvindo o chamado dela, vai gostar por demais. Então, sem mais delongas, já deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra receber todas as notificações e segue a bruxa aqui, lá no meu Instagram, Velha Arte da Bruxaria, tem sempre conteúdos bem bacanas lá e eu tô sempre respondendo perguntinhas também lá no direct. Então, bora pro nosso ritual? Vem comigo! Pois bem, bruxinhos, super simples de fazer, tá? Eu vou deixar a invocação de Hecate, solteira, pra proteção e aí você vai consagrar um talismã a Hecate, tá? Ou algum símbolo dela, algo que você queira consagrar a ela, que é de suma importância pra você, você quer consagrar e pedindo a proteção, as bênçãos da deusa Hecate, tá? Então, montei um altarzinho aqui, se você tiver alguns estrofalos aí na sua casa, ou um suporte, algo que você fez à mão, desenhou até como o que eu tenho aqui, ó, ou uma foto impressa, alguma coisa, porque nós vamos precisar de um estrofalos, tá? Ou desenhado num papel, ou numa pedra, da forma, ou se você tem aí em pedra, né, em madeira, que muitos fazem também, coloca, a Isa não tem, então faz um, imprime, ou você mesmo pode desenhar, tá? Eu não sou boa de desenho, não, mas pra quem aí é bom em desenho, então pode fazer à mão, e aí coloca numa folha de sulfite e põe no altar, que é onde você vai colocar o objeto, o seu talismã, aquilo que você quer consagrar à deusa Hecate, tá? A Hecate soteira aí, como a salvadora, a protetora. Você pode, gente, ó, símbolos de Hecate, tá? Como a chave, e você pode carregar com você, pode ser uma pedra, algo que signifique pra você. Então tem pessoas que, elas consagram turmalina negra, obsidiana, ou símbolos mesmo de Hecate, como a chave, o estrofalos, entre outras coisas, tá? Então aí fica muito, é a critério aí muito pessoal. Então eu vou consagrar aqui, pra mostrar pra vocês, eu tenho até aqui o estrofalos, né, e uma chavinha também de Hecate. Eu vou consagrar uma chave, tá? Que eu quero andar comigo. Então uma chave antiga, não uma chave de uso, né? Uma chave antiga e eu vou colocar dentro de um saquinho depois de consagrada. Então aqui eu tenho um saquinho branquinho, que eu uso muito pra talismã, amuletos, ou pra fazer travesseiros mágicos. Então eu vou utilizar pra colocar a minha chave. Então você pode deixar essa chave dentro do seu travesseiro. Tem até ritual aqui no canal, que eu explico como fazer ritos a Deusa Hecate, pra abrir aí o terceiro olho, com as chaves mesmo de Hecate. Então se vocês quiserem dar uma olhadinha, também serve esse ritual, tá? Então eu vou deixar tudo no meu altar, no meu saquinho, a minha chave. Eu vou untar a minha chave com o meu óleo de Hecate. Então se você não tem nenhum óleo consagrado a ela pronto, você pode utilizar um azeite de oliva, você pode usar um óleo mineral, um óleo de oliva, algum óleo que você goste aí pra trabalhar com Hecate pra proteção, tá? Eu não tenho nenhum, então você pode pegar uma base de um óleo como azeite de oliva, por exemplo, colocar a sua mão de poder em cima, que é a mão que você escreve, e consagrar a Deusa Hecate. Eu acho interessante, gente, é, mais pra frente eu vou trazer um vídeo falando mais sobre óleos. Embora eu já fiz live lá no meu Instagram sobre óleos mágicos, tem aqui no canal também, mas eu acho bem legal a gente fazer o óleo e deixar nas luas, tomando sereno, nas ruas certas. Eu acho que ele tem muito mais poder, se potencializa muito mais a magia. Então é legal a gente ter aí vários olhinhos, né, consagrados a Deus ou Deus aí do seu culto, pra na hora de fazer o ritual você já vai lá e já pega o seu olhinho que já tomou todas as ilunações, já tá com o poder mágico bem concentrado, digamos assim. Então eu vou passar o óleo no meu amuleto, tá? Aqui no caso a minha chave, então eu vou passar o óleo que eu tenho de Hecate consagrado a ela pra proteção, eu vou passar todinho na minha chave. O meu saquinho é bom você sempre limpar e purificar, então eu vou passar na fumaça de incenso, do lado de dentro e do lado de fora, falando, eu consagro, purifico esse saquinho aqui em nome de Hecate. E a chave também eu vou passar pela fumaça do incenso, consagrando e purificando a deusa Hecate. Vou deixar em cima do meu estrofalos, por isso que eu falei de vocês terem aí uma folha de sulfite, um desenho do estrofalos, se você tiver ele mesmo, num suporte, ó, pra que você coloque em cima. Então eu vou deixar a chave em cima aqui do meu estrofalos. E aí eu vou falar, vou invocar agora o mais importante, é a manifestação de energia, e vou falar invocando a deusa Hecate soteira. Salve, mãe Hecate, mestra dos limiares, da vida e da morte, camuflada com açafrão, coroada com flores e com serpentes enroladas ao seu pescoço. Senhora dos mortos, das bruxas, rainha da feitiçaria, Hecate soteira, invoca o teu nome para peço por sua proteção. Então aí você pode colocar também uma vela branca, oferecer a deusa Hecate como agradecimento e deixar ao lado aí da sua chave ou do seu talismã, seu amuleto. Por fim, acabou o meu ritual, eu deixo uma noite toda, né, aqui em cima do meu estrofalos. No dia seguinte, eu pego a minha chave, coloco dentro do meu saquinho, amarro e o meu amuleto de poder consagrado, purificado, abençoado pelo poder e energia da deusa Hecate. Eu vou carregar comigo. Você pode fazer isso, gente, com qualquer instrumento que quiser. Então, um amuleto, um talismã, como eu falei, qualquer símbolo que represente seja importante para você. Então, você pode fazer na lua nova, você pode fazer na lua negra, use aí a sua intuição, faça com fé, agradeça a deusa, deixe uma oferenda a ela, pode ser diário, pode ser um pedaço de pão, pode ser uma taça de vinho, de leite, ofereçam a deusa. Eu vou fazer aqui no canal, vou trazer mais vídeos, né, falando sobre os óleos e também sobre consagração de ervas, para que a gente possa guardar, eu bati na câmera, gente, de novo, acho que já laxei umas três vezes, para que a gente possa guardar as ervas de forma correta, tem que limpar, energizar, tudo que a gente for utilizar na magia. Então, se você vai usar um vidrinho de óleo, ele precisa ser limpo e purificado energeticamente, precisa existir aí essas regrinhas que são básicas aí, para a gente começar a trabalhar com a energia, né. Então, tudo é energia, então, aquele vidro, de repente, ele pode estar energeticamente ruim, com cargas negativas, então, você vai lá e coloca um óleo, então, não é bacana, a gente precisa energizar, né, o básico mesmo é fazer essa limpeza energética, no saquinho, como eu falei, no vidro, nos potinhos onde você guarda as suas ervas, aonde você guarda as suas velas, chegou da loja, então, limpa, purifica as suas velas, para você começar a trabalhar com a magia, então, tudo isso é muito importante. Até as joias, né, se você quer consagrar um anel, uma pulseira também, uma tornozeleira, a deusa, a Hecate, ou outro deus, também é importante essa forma de limpeza e energização. Então, eu vou trazer, sim, alguns vídeos aqui, de como limpar, purificar, energizar os potes, os vidros, onde a gente guarda os óleos e as ervas mágicas. Então, gente, é isso, é super simples, tá? O importante é a fé que você vai colocar e a sua oração na hora da invocação. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com outras pessoas, não esqueçam de deixar aqui nos comentários sugestões de temas que vocês querem que eu aborde, ou rituais que vocês querem que eu faça. Então, deixem as perguntinhas de vocês. Agradeço pelo suporte para que o canal cresça cada vez mais. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Um grande beijo mágico aí a todos vocês. Que a deusa Hecate abençoe a cada um de nós. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.